O bolo pode ser azul, o balão pode ser da cor da Moana, o rosto da Moana, pode ser a mesa pode ser com a cara da Moana também ou pode ser com flores e a vela pode ser com o rosto da Moana e na cabeça dela vai ter a vela, tá bom? Com bexigas? Com bexigas, da cor da Moana ou com o rosto da Moana. Que cores? Vermelho, cor de pele. Aqui sempre, sempre à beira da água e flores. Tem uma cor de pele, mas meio marrombrada e tem mais uma cor. Tem uma cor de pele, mas meio marrombrada e tem mais uma cor de pele, mas meio marrombrada e tem mais uma cor de pele. A cor de pele, mas meio marrombrada e tem mais uma cor de pele. A cor de pele, mas meio marrombrada e tem mais uma cor de pele, mas meio marrombrada e tem mais uma cor de pele. A cor de pele, mas meio marrombrada e tem mais uma cor de pele, mas meio marrombrada e tem mais uma cor de pele. A cor de pele, mas meio marrombrada e tem mais uma cor de pele, mas meio marrombrada e tem mais uma cor de pele. A cor de pele, mas meio marrombrada e tem mais uma cor de pele, mas meio marrombrada e tem mais uma cor de pele. A cor de pele, mas meio marrombrada e tem mais uma cor de pele, mas meio marrombrada e tem mais uma cor de pele, mas meio marrombrada e tem mais uma cor de pele. Tchau, tchau.